Você tem autorização pra daqui? Não precisa não, cara. Hipnose é só chegar e fazer. Essas palavras às vezes é sete, cara. Os cara tão aí passando os outros pra trás aí, tem negócio de hipnose. Ah, beleza, rapaz. O que você não tá onde? É, usa a imaginação pra atingir novas realidades. Não, eu sou policial, tá? E eu sou hipnotista. E aí, beleza? Não, não, eu não vou apertar a sua mão. Eu não vou apertar a sua mão. Me acompanha até aqui na Aliação Terceira DP? Não, não vou não, cara. Você vai, eu quero saber quem você é. Cara, eu sou obrigado aí não, cara. Não, mas você vai. Hipnose nem sempre termina bem. Nem sempre termina bem. Caramba, velho. Pô, velho. Tô preso, velho. E aí Pô, velho. Música Estamos aqui para mais um vídeo de hipnose de rua na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Sabe que com o César, o César adora hipnose, adora ser hipnotizado Gostaria de ser hipnotizado, César? Gostaria Por favor, durma! Vai sentindo cada vez mais profundo e relaxado Vai afundando cada vez mais, sente cada vez melhor, mais profundo e relaxado Quanto mais relaxado, mais profundo, mais profundo, mais relaxado E a partir de agora você percebe Que você nunca acreditou em hipnose Você lembra de um dia que você não acreditava em hipnose Lembra de um dia que você talvez já tenha duvidado desse negócio E você vai lembrar e vai perceber que essa coisa da hipnose tem que ser interrompida de alguma forma E você vai falar que isso é contra a lei E cada vez que eu falar a palavra hipnose Cada vez que eu falo a palavra hipnose Você vai querer discutir mais comigo ainda A gente vai começar um bate-boca Você não vai me encostar, você vai ficar com raiva de mim Cada vez que eu falo a palavra hipnose, eu vou ficar cada vez mais raiva E você em algum momento, em algum momento, com bastante discrição Vai me prender Sim, vai me prender Isso Quando você abrir os olhos Você vai esquecer completamente o hipnotizado Abra os olhos Isso, esquece Isso E aí, tudo bem aqui? Estou aqui na rua fazendo hipnose Hipnose de rua E aí, gosta de hipnose? É, hipnose É, hipnose, é Não gosta? Isso Acho legal essa porra Não gosta não Sem me tocar em momento algum Isso Hipnose Mas nervoso Não gosta de fazer hipnose na praia Estou fazendo na praia Estou fazendo na praia Por quê? Porque as pessoas tem que ter direito Ter uma experiência de hipnose Mas isso aí eu acho que tem que ter autorização da prefeitura Isso não é assim não, cara Eu acho que não é bem assim não Tem uma algema no seu bolso Isso Pode usar ela Isso É essa mesmo Isso Mas eu acho que hipnose não é nada problema não Hipnose não é problema não Eu vou pedir pra você também Você tem autorização pra daqui? Não precisa não, cara Hipnose é só chegar e fazer Eu uso a imaginação pra atingir novas realidades Eu sou policial, tá? Eu sou hipnotista E aí, beleza? Não, eu não vou apertar a sua mão Eu não vou apertar a sua mão Vai não? Não, eu não vou apertar a sua mão Você não vai me encostar Eu vou pedir que você me acompanhe até aqui na aliação terceira DP Eu vou me acompanhar até onde? A delegacia aqui, por favor Não, não vou não, cara Não vou não Você vai me acompanhar sim Não vou te acompanhar não, cara Ninguém precisa saber não Ninguém precisa saber não Fingir que a gente tá conversando Então eu me acompanhar Cara, eu sou obrigado aí não, cara Não, mas você vai Não tô nem com o documento de identidade aqui, mas... Então você vai Você vai, eu quero saber quem você é Eu não sei quem você é É isso, rapaz Eu tô pensando pra onde? Eu tô pensando no Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa Olha lá a hipnose Não, mas não é assim não A hipnose aqui na praia Não é assim não Você vai me acompanhar ali na boca? Vou te acompanhar não, cara Pra que que eu vou te acompanhar, cara? Olha só Vai me agirmar agora É, hipnose sempre termina bem Sempre termina bem Espero que você tenha gostado desse vídeo Gostou? Inscreva-se no canal Curta o vídeo Compartilha com seus amigos Bora, cara Foda-se Isso No momento em que a gente vai ver essa rua No momento em que você é ver essa rua Bora, cara Eu vou lembrar que a hipnose Bem que a gente vai ver essa rua E você vai lembrar que a hipnose Caramba, velho Tô preso, velho Porra, velho Tô preso, velho Provei Tô preso, velho Bem que eu quero ver essa rua E você vai lembrar que a hipnose Isso, cara Você sabe demais Lembrou que a hipnose E lembra a hipnose Não te abençoe para a câmera? Bem-vindo ao YouTube! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Você lembrou? Lembrou de tudo que você fez? Foi o estado do Roberto! Valeu cara! Faltou só o Gema de verdade! Obrigado por assistir a mais esse vídeo! Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal! Ou então, clique aqui e assista aos vídeos! Até a próxima!